como configurar o pixel na hotmart então você vem aqui em ferramentas acha que a opção pixel pixel de rastreamento e aí você vai ter que em cada produto cada produto que você se afiliou lá no portal jovem empreendedor você tem que entrar aqui e você vem aqui em Facebook e você vai colocar o id do pixel que você fez né nesse caso aqui deixa eu pegar aqui o o id do pixel aqui ó o meu pixel método Carvalho tá aqui ó identificação do pixel é esse número aqui eu vou copiar ele e vou colocar aqui ó id do pixel vou continuar tá deixa tudo marcado padrão e aqui em configurações avançadas deixa como está padrão você não precisa alterar continua aqui pergunta deseja cadastrar seu domínio sim e aí você precisa pegar o seu domínio e configurar ele lá e na Cloudflare se você apontou a sua hospedagem e conforme nós ensinamos lá pela Cloudflare o que que você vai fazer você vai pegar seu domínio por exemplo o meu domínio o meu domínio.com e aí que que você vai fazer você vai lá na Cloudflare e vai criar é um CNAME o chamado pixel meu domínio.com apontando para pixel hotmart.com ó meu domínio aqui é um exemplo tá esse que você quer o seu domínio né pode pode ser jovem empreendedor por exemplo jovem empreendedor.org que é o domínio do portal ó jovem empreendedor então lá na Cloudflare eu vou criar um CNAME o pixel ponto jovem empreendedor.org apontando para pixel hotmart.com vou salvar certo depois que eu eu vou salvar eu vou clicar aqui em verificar CNAME evidentemente aqui não está funcionando porque eu digitei errado ó depois que você salvar lá na Cloudflare lá vai estar funcionando nós já temos uma aula ensinando sobre isso é só você ir lá no portal dos afiliados assistir a aula onde nós ensinamos e lá ensinamos passo a passo como que você vai fazer isso esse certificado geralmente não libera imediatamente demora algumas horas ou até dias aqui na verdade demora até oito horas aqui tá falando então no mesmo dia depois de algumas horas talvez depois de meia hora já esteja funcionando provavelmente ele não vai estar disponível para você na hora mas você precisa fazer isso então você espera ali uma meia hora e vem aqui verificar certificado tá marcado e essa opção otimização desativada você vem e marca ela otimização ativada e concluir apenas isso ok mas temos uma aula já explicando então vai lá no no portal dos afiliados assistir lá na aula lá onde ensinamos fazer estrutura tem uma aula lá falando sobre isso como verificar o seu domínio na hotmart certo porque a hotmart que vai dar os números das compras para você aqui então esses números aqui ó quem vai transmitir para o facebook é hotmart não é o portal jovem empreendedor então se a pessoa fez uma compra hotmart vai mandar esse número aqui para o facebook e vai refletir para você se a pessoa fez compras ou não lembrando que compra se refere a boletos também tá então se a pessoa emitir um boleto é o facebook considera como compra e se a pessoa compra no cartão compra pixel compra tudo vai cair aqui para você e se você tem 10 boletos vai aparecer aqui 10 compras para você ok e aí